Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite! A nós aí na beira da BR-262, cidade de realeza, Minas Gerais, mais uma vez fazendo uma carrada perfeita pra você aí do Ceará, pro nosso amigo novato, galera de Tianguá, tamo indo aí pra carregar, viu? E mais do que nunca já tá aqui as duas naves estacionadas. Meu amigo Betinho, um homem do campo, produtor também, né, da terra do nosso amigo Douglas aí, ó. Tamo aí, ó. O pessoal já tá carregando aí também, ó. Aí, ó, carregando na beira da pista, pensa numa carradinha da hora aí, ó. Na beira da BR, viu? Hã? Bom demais pra fazer esse carregamento. Esse Betinho é show, hein? Aí, ó. O pessoal já traz no saco, tá vendo? Já colhe na roça, né? Por quê? Aqui, geralmente, os caminhões grandes não entram na roça, né, galera? Muita região serrana, muito morro, tipo aquela lacinha, ó. Tá vendo, ó? Aí tem que ir nos caminhãozinhos e já vai colocando no saco e já vai virando, pondo nas caixas. E o Carlinhos agradece. Carregar na beira da pista não tem coisa melhor, né? Não! Carregar na beira da pista não tem coisa melhor pra gente, né? Essa mercadoria vai ser transportada com muita alegria pra você aí, de Tchanguá, nosso amigo novato. Se liga, novato. Mercadoria de origem, ó. Ó, uma margarida. Esse aqui dá pra comer muito Betini, né, ó? Olha lá o Betinho, ó. Não é só dele, não, mas garra com a turma também, né, Betinho? Lógico, lógico. O cara, quando é chofer moral de origem, meu amigo. É isso aí, já já tá finalizado. Vamos acelerar aí em busca de Tchanguá. Alô, galera de Tchanguá. Meu Betinho tá lá, só que seleciona. Olha lá, ó. Subiu lá pra cima. E é muito abacate, né, ó. Já vem alguns maduros. Infelizmente não aguenta viagem, né? Olha, ó. Esses aqui não aguentam viagem, ó. Começando a madurar, ó. Vem. O pessoal colheu lá, ó. Vai dar abacate, vai dar perca pra caramba aí de abacate. Cuidado do meu coco aqui, hein. Tá muita perca aí, ó. Isso aqui dá pra fazer bastante vitamina, né, ó. É? Ó. Estraga muito, né, ó. Tem maduro, né? Isso aqui não aguenta viagem, não, ó. Não aguenta não, não aguenta não. Não adianta nem colocar, ó. Deve chegar podre. É. Fazer o quê, né? Maduro. E tem uns também, essas rajas pretas, ele não serve não, né? Serve não. Você queimado o sol. Você queimado. É. Ah, mas aí fica ruim por dentro, não? Não, não. A macia não presta, não. É? Fica ruim. Estragou pra caramba. E aí, galerinha. Bom dia. Bom dia. Cara de chover que já rodou a noite inteira. Já amanheceu o dia. Nós estamos aí parados aí, né? Aí em obras. Obras na Rio Bahia. Aquelas obras maquiagem, né? Vou lá conferir aqui, né? Calma, na sua terra. Peguei chuva, também andava no talento. Já choveu pra caramba a noite. Ó. Chover tá dentro. Ó. Craladão, barulhão. Você viu? O café tá até roubo. Ó. 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 Esse tá pneuzinho que deu quilometragem. Esse viu? Esse deu quilometragem. Quase 140 mil não. O original, né? Se você comprar da mesma marca aí, ó. Colocar no caminhão, né? Ele não dá... Quanto cê que dei a metade. Esse daqui também é o original do caminhão. Porque os pneus que é fabricado pela fábrica, ele tem muito mais qualidade, né? Aí depois põe pra revender. Não dá a mesma quilometragem, não. Mas toma aí. Aguardando aí. É isso aí, galera. Lá vai nós, ó. De vez em quando eu tenho que motivar vocês, né? É isso aí. Olha que coisa linda. Ah, o braço arrepio, ó. Muitos dizem, né? Que a profissão de caminhão é pra qualquer um. Mas eu digo que não. Eu digo que Deus escolheu de um a um. Cada chofer que tá aqui nesse tapetão. Cês podem ter certeza que 90% deles tem amor, tem dedicação. Arriscação, arrisca sua própria vida. Deixa sua linda e bela família para trás. Sem saber se não volta mais. Pra transportar o progresso do país, né? Muitos chamam de analfabeto. Mas eu digo a você que isso aqui é uma bela e linda faculdade. A faculdade da vida, que você aprende de tudo um pouco. Caminhoneiro é agro, é tec, é pop, é turismo, é informação, é jornalismo. Aí. Será doido? Eu sei que muitos de casa imaginam assim. Esse carlinhos é uma piada. Mas esse carlinhos tá me fazendo. A cada dia me motivando. Aí eu comprar meu cargueiro, aí eu pegar minha carta. E ser o chofé de caminhão, não importa se vai ser do patrão. Importa que eu vou estar correndo, sentado de reino dobrado. Como ele. Conhecendo cada cantinho desse Brasil. Na palma da mão. É muito gratificante. A minha mãe às vezes me pergunta, galera. Aonde tá tanto amor? Da onde vem esse tanto amor, meu filho? Mamãe te admira. Mamãe não acredita. Que aquele bebezinho dela. Aquele garotinho dela. Que dizia tanto. Que iria rodar o Brasil. Hoje a mamãe consegue assistir. Os seus belos vídeos. A sua bela história. A cada cantinho que meu filho vai. Ele tem um companheiro de estrada. Ele deixa uma boa amizade. Ele deixa seu momento registrado. Deixa cada cidade arquivada. E é isso aí. Viu? É cada cidade. Cada momento. Tá tudo arquivado. E registrado junto. A minha família. Aquele que gosta de mim. Aquele que torce por mim. Eu tenho imenso carinho por vocês. E é isso aí. Vou estar aqui sempre. Com muita alegria. A ousadia. Sempre tentando trazer. Aquele conteúdo que agrade. Né? Não todos. Não todos. Mas a maioria. Que ama caminhão. O que vocês acham do conteúdo do Carlinhos? É um conteúdo legal? A galera de Manoel Vitorino. Fica aqui o meu abraço. Vou deixando vocês. Por aqui. Amanhã. Ou depois da manhã. Eu não sei. Mas com certeza. Eu voltarei. Para dar um bom dia. Uma boa tarde. Uma boa noite. A todos vocês. Fiquem com Deus. Beijo no coração de cada um. Que é um abraço. E tudo de bom. É um abraço. Obrigado.